Todo mundo vendo? Sim. Geração e desigualdade. Sim? A tia Duda não está conseguindo ver vocês? Geração e desigualdade. Preste atenção, vamos ouvir primeiro. Esse corinho você tem também? Geração e distribuição de energia. Tudo começa com o calor do Sol, com a força que o Sol e a Lua exercem sobre os mares da Terra e também com o calor que vem do centro da Terra. Toda essa energia é que dá vida e movimento ao nosso planeta. Com o passar do tempo, o homem aprendeu a controlar determinados tipos de energia da natureza, como a energia elétrica, essa poderosa energia que vemos nos raios. Nós já vimos como um circuito elétrico pode ser energizado a partir de uma bateria ou pilha que já traz energia embutida. Mas como a energia elétrica chega à tomada de nossas casas? Primeiro, o homem precisou utilizar máquinas capazes de transformar energias naturais de nosso planeta em energias elétricas. As usinas hidroelétricas são um exemplo. A força das quedas d'água giram turbinas que, por sua vez, possuem circuitos capazes de transformar esse giro em energia elétrica. Depois dessa transformação, a rede elétrica, um emaranhado de grandes cabos de metal, leva a energia de onde é gerada para as nossas cidades, fazendas e indústrias. Apesar de toda essa complicação, para nós é bem fácil. Basta ligar o aparelho na tomada e usar a energia que vem da rede elétrica. Além de hidroelétricas, já sabemos capturar e transformar a energia existente no calor do sol, na força dos ventos, na queima de vegetais e até na quebra de átomos. O que acontece, Nelsa? O que acontece, Nelsa? O que acontece, Nelsa? O que acontece, Nelsa, Duda? Está tocando. Aham. Desculpa. Eu estava só segurando a câmera aqui, mas enfim. Eu ia dar um exemplo também daqueles vidros aqui que hoje em dia estão inventando para absorver raio solar. Ah, as placas fotocontais, né? É, mas eu só ia dizer que a energia elétrica, que alguma fábrica de energia ia... Ah, a fábrica de energia elétrica iria lá fabricar o cabo, conectar com aqueles postes, até chegar no fio da nossa tomada. Qual foi a pergunta? Eu não entendi. Você só está comentando? Não, eu não entendi nunca. Não, eu não entendi nunca. Aham. Entendi. Ah, tá. Desculpa, porque eu achei que no começo você tinha perguntado. Mas é isso aí. Então, tipo assim, gente, a energia, né, tem todo um processo para a energia chegar na nossa casa, né? Foi o que passou no vídeo. Rafa, não está muito escuro aí, não? Vai ficar com o olho... Coisa, né? Não. A nossa atividade... Meu dia, é que eu só ia deixar as iluminas aí. Espera aí só um minutinho para vender a voz. Sente aí. Pronto. Página 42. O nome do nosso projeto, né, da nossa lição é... Pera aí, pera aí. 40 e 2, né? É, vai abrindo, você vai ouvindo. Não tem nada para, assim, acompanhar, não, tá? É só para a gente fazer a atividade depois. Distribuição de energia e lógica com semáforos. Mas, isso aqui é o trabalho, aqui, ó. 42. Isso, aí mesmo. Nós, se estivéssemos aqui, aham? Nós, se estivéssemos aqui no presencial, né, a gente ia fazer uma maquete com uma cidade imensa, né, com vários equipamentos funcionando com circuito elétrico, né, com alguns desses equipamentos. Só que, como a gente não está no presencial, eu não vou dar esse trabalho inteiro para vocês. Porque aí ia ser muito trabalhoso fazer uma maquete inteira de uma cidade. Então, nós vamos fazer semáforos. Dois semáforos. Um semáforo para pedestres, que é com a cor verde e vermelha. Aqui é a churinha. E um semáforo para carros, que tem vermelho, amarelo e verde, né? Quando o semáforo para carros está ligado, né, está com verde, logo, o semáforo para pedestres vai estar com qual cor? Vermelho. 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 Muito bem. E quando o semáforo para carros estiver com o verde, com o vermelho, o vermelho... O pedestre pode andar, se tiver. O pedestre vai estar com o verde. Vai estar com o verde. O verde. Não, olha só. Eu tenho uma coisa aqui, que até que vai longe, sabe por quê? Outro. Por exemplo... Minha voz, quando eu estou falando, deixa eu só pegar outro assim, aqui. Só para que eu tenha 20, porque senão a Tia Bíblia não vai conseguir terminar às 12h20. Tá, mas peraí, ó. Esse aqui é um semáforo, esse aqui é outro semáforo. Os cartão passando, aí quando o sinal aqui fica vermelho, o sinal de pedra diz que vai ficar verde. Para as vezes eu não saio. Isso aí. O nosso trabalho vai ser fazer esse semáforo. A gente precisa fazer um semáforo imenso? Não. A gente nem tem material para isso, tá? Vocês precisam tomar cuidado para poder não ultrapassar o limite dos materiais, porque a Tia Duda não tem para repor esses materiais para vocês, ok? A Tia Duda vai estar enviando três vídeos para vocês se inspirarem. Explicando um pouquinho como que funciona, né? Como monta o semáforo, né? O circuito em papel. Vocês podem recorrer à lição 2 do nosso livro, que foi onde a gente trabalhou o circuito em papel. Só um minutinho, Rafa, já te... Tua palavra. Ou vocês podem falar com a Tia Duda também, tá? Tia Duda, eu estou fazendo aqui, mas não está saindo, não estou conseguindo. Tia Duda tenta sanar as dúvidas lá pela agenda Edu. Outra coisa. Nosso circuito, qual é o conceito base do circuito elétrico, gente? Ele não funciona aberto, né? Circuitos elétricos funcionam fechados. A gente falou isso na semana, né, nas primeiras aulas que a gente teve com o circuito elétrico. Então, outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer sobre circuitos elétricos é que o lado da bateria é positivo, está passando pela fita de cobre pelo lado positivo, vai ser o mesmo lado que o lado positivo do LED precisa estar. Precisa estar conectado. Assim como o negativo também, né? Se é o lado da bateria que está negativo passando pela fita de cobre, vai ser o lado negativo do LED que a gente vai acoplar ali. Tudo tem que estar muito bem presinho, né? Lembra? Que foi uma coisa um pouquinho mais chatinha, né? Para a gente fazer essa do circuito na página onde a Bia mostrou, né? E a Nicole também. Tia Duda! Vocês precisam só ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque vai dar uma dozinha de cabeça, porque o circuito elétrico é meio jodinho. E como a gente tem várias LEDs, né? Vários LEDs, então pode se tornar um pouquinho mais difícil. Mas a Tia Duda vai estar enviando três itens para vocês, né? Darem uma olhada de como que funciona para poder abrir um pouco a mente de vocês. E a Tia Duda também vai estar disponível lá na GDDU, tá? Então pode falar. Fala, Rafa. Quero ir. Não, pode falar. Pode falar, Nicolas. Deixa ele falar. Depois eu. Tenho certeza que ia falar primeiro. Nossa, eu queria... Não! Fala para mim alguém, gente. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou falar. Sabe o quê? Como que a gente vai montar esse circuito? Meu Deus, não estou entendendo nada. Como que a gente vai montando o semáforo com isso, isso e muitas lâmpadas? Então, vamos lá. A estética e o design do semáforo é uma coisa que vocês vão fazer, né? Do jeito que vocês quiserem. Ah, se eu quero usar papelão, eu quero usar isopor, eu quero usar papel A4. Semáforo, vocês que vão decidir, tá? Só que, uma coisa que eu preciso que vocês pensem é no tamanho, né? Ele precisa ser um semáforo pequeno. Porque senão a fita de cobre, não vai dar. Porque a gente só tem dois metros de fita de cobre para cada pessoa, tá bom? Então, o jeito como vocês vão fazer, vocês decidam. Não tem problema nenhum. A estética errou vocês. Vocês só precisam tomar cuidado com o material, tá? E vocês vão ver no vídeo também. Vai dar uma boa clareada aí na mente de vocês. Mas se a gente... Agora eu, tia. Por favor? Ah, tá. Só um minutinho, Bia, que tava na vez de o Rafa mesmo. Aham. Então. Mas você... Nesses três vídeos... Eu tenho três perguntas, né? Os três vídeos vão falar na agenda do... Vou postar tudo na agenda do... Tá, é... Nesses três vídeos também, você vai fazer... Ou você vai... Você vai fazer um semáforo para abrir a nossa mente? Ou dá ideias como a gente vai fazer? Não. Esses três vídeos são de outras pessoas que eu achei disponíveis na internet. E aí... São vídeos que mostram circuitos elétricos em papel, não só com semáforos. E o outro é um cara fazendo mesmo circuitos elétricos com semáforos. Tá bom? Vocês vão ver. Então... Sim, ouve o paladinho da agenda do... Tá. Fala, Bia. Ô, tia. Oi. A gente pode... É... Tentar usar o material aqui da página que a gente fez? Da página da lição 2? É... O primeiro chico é da léssica. Pode. Pode sim, com certeza. Tá? Pode sim. Gente, então é isso. Aí, o que que acontece? Vou sortear as equipes, né? Pra gente poder anotar. Pra semana que vem... É... O que que a gente vai precisar? Vocês, todo mundo, vai fazer... Vão fazer os dois semáforos, né? De pedrestres e de carros. Vão entrar em contato com a equipe, mais uma vez, pra poder escolher qual é o semáforo da equipe. Ah, tia Duda, o meu ficou muito bom. O do carro. Mas o do pedestre não ficou tão legal. O da Bia, da minha equipe, ficou super da hora. Eu... Pode ser o meu, que é de carro, e o dela, o de pedestres? Pode. Sem problema nenhum, tá? Só que vocês precisam escolher qual vai ser o representante da equipe, pra gente poder fazer a votação. A votação não será na semana que vem. Na semana que vem, a gente vai fazer a apresentação dos semáforos. E a gente vai ter uma outra dinâmica, tá? Que vai ser pra casa. Então, a votação vai ser daqui a duas semanas. Mas o semáforo é pra semana que vem. Além do semáforo pra semana que vem, a gente vai precisar da página 43 pronta. que é o desenho do semáforo aí. Mas, tia? Oi? Mas a página 43 a gente vai fazer depois do trabalho da página 42, né? A página 42 a gente vai fazer aqui agora. Ah, não tem nada, não. Não, depois a gente vai fazer dois semáforos. A página 43 vocês vão fazer pra trazer na semana que vem. Eu só entendi, então. Por exemplo, o grupo, os três, os três integrantes do grupo vão fazer um semáforo em casa e quando entra em contato, a gente vai decidir qual é, quem é que vai apresentar o semáforo? Exatamente. Perfeito. Tá? Fala, Laura. Tia, uma dúvida. Na página 43, ela é pra semana que vem ou pra outra? Pra semana. Pra semana que vem, junto com os semáforos. Tá, e outra coisa, por não me lembrar mesmo, essa aula termina que horas? Na hora do intervalo ou 14h20? Então, a aula de hoje termina 14h20, mas as nossas aulas terminam 14h30, tá? Mas hoje a tia Duda vai liberar mais cedo, porque na semana passada, eu não tinha avisado pra tia Márcia, e daí ela teve 10 minutos de atraso, né? Na aula dela. Então, hoje eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo e eu vou avisar pra ela depois, tá? Porque a tia Duda já avisou pra tia Jaque, mas precisa avisar pra tia Márcia também. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Posso sortear? Fala, Giovana. Tia, na página 43, é pra gente continuar colocando esses negocinhos aqui, né? É, os componentes, ó. Desenhe aqui, em separado, cada componente ou parte que vai compor seus semáforos e dê um nome ao componente. Adiantamos um pra você. Então, vocês vão colocar o que vocês vão usar pra fazer o semáforo de vocês. Ah, tá. Eu estava pensando que era pra desenhar. Também pode. Não tem problema, não. Desenho é do lado, né? Não tem problema, não. Se quiser. Tá? Eu tinha... Acabei de quadradurar, como eu ia fazer no 43. Tá. Um, LED verde, dois. Dois, LED amarelo, um. E três baterias, um. Não, ó. Primeiro, o número um quer dizer primeiro componente. LED verde, quer dizer a quantidade de LED verde. Dois, entendeu? Ah, sim. Tá, tá bom. Então, vamos sortear, então. Vamos lá. Vamos ver quais serão as equipes. Pra esse... Lembrando, tá, gente, que eu não refaço os sorteios. O sorteio é um só. Nós somos todos amigos aqui, né? Vamos lá. Já anotem aí, então. Na frente de eu, vocês vão colocar engenheiro. Embaixo de engenheiro vocês vão colocar líder. E aí vocês vão colocar, né? Quem é o líder da sua equipe e o nome da sua equipe. Primeira equipe. Laura é a líder com Nicolas e Giovanna. Equipe dois. Rafael é o líder com Beatriz, Rodrigues e Nicole. Equipe três. André Millen é o líder com Beatriz Marins e Maria Clara. Eu sou o líder da equipe dois? Isso. Mas eu achei que você não podia ser líder de novo, não. Porque eu já fui no projeto da AB Globô. Vocês todos já foram líderes uma vez, não já? Eu também já fui líder. Ó, eu já fui líder. Gente, tem alguém que ainda não foi líder? Não, né? Então, foi por isso que o sistema repetiu, tá? Porque todos vocês já foram líderes. Beleza? Por isso que ele repetiu. Onde você pode escrever engenheiro com G? Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Mas é com G, sim. Tá escrito logo ali. Função. Engenheiro. É com G, sim. Tia, o que a gente vai escrever nessas linhas aqui? Vamos lá. Aqui na frente de eu, você vai escrever engenheiro. Ah, eu já escrevi. Embaixo de engenheiro, aqui. Você vai escrever líder. Tá. Aí na frente de líder, aqui, né? No número dois, embaixo de eu, você vai escrever... Eu vou ter que escrever líder na sua equipe. Com licença. Rafa, Rafael. Só um minutinho, Rafa. Eu vou ter que escrever. Só um minutinho, Rafa. Só um minutinho, Rafa. Só um minutinho, Rafa. Só um minutinho, Rafa. Eu vou ter que escrever... Aí, Tia, você vai escrever aqui na frente de líder, Rafael. E embaixo, você vai escrever Nicole, tá? Tá. Fala, Rafa. Isso, engenheiro, eu não vou colocar eu e engenheiro, não. Eu vou ter que colocar líder. Não, você pode colocar engenheiro. E aí, embaixo de líder, você vai repetir seu nome do lado. Tá? Porque você... Ah, eu quero ver, por exemplo. Engenheiro barra líder. Um, sou eu. Aí eu vou colocar engenheiro. Na dois, eu vou escrever Rafael líder. Pode ser? Pode. Ou você pode colocar na frente de eu, engenheiro barra líder. Não tem problema não também. Tá, mas é porque engenheiro é uma palavra muito grande e não vai dar espaço. Ok, show de bola. Então, gente, as equipes são essas. Oi. Isso. Isso aí, Bia. Acho que é isso. Chegou? É, é isso aí. Ô, Tia, mas aqui tem três funções. Eu coloco líder, engenheiro e mais o que é. Isso, ó. Porque essas outras funções, a gente vai usar mais no presencial do que no online. Tá? Tá bom, Tia. No online não tem muito sentido a gente usar. Ok? Então, gente, pra semana que vem. Rafa falou que não conseguiu fazer as atividades do Code Org. Não tem problema. As atividades do Code Org podem ser feitas com calma. Tá bom? Mas quem tiver tendo dificuldade, aí eu gostaria de saber. Tá? Que aí a gente consegue sanar junto. Mas, pra semana que vem, eu quero a página 43 pronta. E os dois semáforos. E o contato da equipe feitos, tá? Eu quero vocês com os semáforos escolhidos. Tá bom? Porque a gente vai fazer essa apresentação na semana que vem. Combinados? Todo mundo conseguiu copiar direitinho. Tia, é o terceiro nome. É Nicole, né? É. A sua equipe é Rafael, Beatriz Rodrigues e Nicole. Recapitulando. Equipe 1. Laura, Nicolas e Giovanna. Equipe 2. Rafa, Bia, Rodrigues e Nicole. Equipe 3. André, Bia, Marins e Maria Clara. Beleza? Alguma dúvida? Mais? Não? Nada? Não. Terminamos até mais cedo hoje. Tchau, tia! Tchau! Um beijo. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tia Duda. Só me chamar na tia Duda. Obrigada, tia Carol. Tchau, tia Duda. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tia Duda. Tchau, tia Duda.